Oi pessoal, muita gente me pede para fazer vídeos sobre adolescentes e adultos. Eu faço poucos vídeos sobre isso porque eu acabei me especializando mais em intervenções precoces. Hoje eu e a minha equipe pensamos em um vídeo importante para vocês, adolescentes ou adultos com autismo, ou pai dessas pessoas que vão crescer um dia e que vão precisar que você entenda o funcionamento deles. Uma das coisas que mais chateia as pessoas que convivem com autismo é achar que eles estão sendo cínicos, arrogantes ou provocativos com determinadas reações. Por exemplo, as pessoas com autismo entendem as coisas de maneira concreta, no sentido literal. Então tudo que você fala para eles, eles tendem a interpretar exatamente como você falou. Eles têm problemas com metáforas. O próprio Marcos Petri, queridíssimo Marcos Petri, do canal O Diário de um Autista, fala de alguns episódios que ele já sofreu com isso na escola. Por exemplo, uma vez ele pediu para ir ao banheiro e o professor respondeu que ele deveria então ir num pé e voltar no outro. E ele foi pulando num pé só e voltou pulando no outro pé. E o professor se sentiu ofendido com isso, como se o Marcos estivesse provocando ele. Eu recebo inúmeros relatos e exemplos desse tipo. E eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários se vocês também já passaram por isso. Porque eu acho que pode ser de grande valia e utilidade para as outras pessoas que convivem com autistas também. Muitas vezes eles parecem arrogantes ou provocativos porque fazem isso. Ou grosseiros quando a gente fala. Eu tenho mania de chamar todo mundo, todas as crianças de gato ou de gata. Oi gato, você veio na clínica hoje e eles respondem. Eu não sou gato, eu sou o João. Eu sou um menino. E aí parece grosseria quando isso é feito. Para outras pessoas que não entendem do espectro. Uma dica que eu posso dar para vocês que tem autismo é sempre explicar quando vocês perceberem que a outra pessoa não entendeu. Que a outra pessoa está questionando o seu comportamento. Você diz, veja, eu tenho autismo e eu entendo as coisas de maneira concreta. Eu fiz alguma coisa ou entendi alguma coisa de maneira diferente da que você quis falar. E é importante também para vocês que convivem com pessoas com autismo se policiarem, prestarem atenção na quantidade imensa de metáforas e de duplo sentido que a gente usa todos os dias nas nossas falas. Então as duas partes precisam melhorar. A sociedade precisa entender melhor que existem pessoas que estão no espectro ou que tem algum traço de autismo que pode se interpretar dessa forma. E as pessoas que tem características do autismo precisam entender que a compreensão, o entendimento de pessoas neurotípicas é diferente da delas. E explicar, ah, eu estou percebendo que você se ofendeu com uma coisa que eu fiz ou que eu falei. Veja, eu não tive essa intenção, eu tenho autismo e eu funciono dessa maneira. Você poderia me explicar melhor? Então as duas partes precisam agir de forma colaborativa para que o nosso mundo, para que o nosso dia a dia seja melhor. Se você gostou desse vídeo, compartilha para ele ajudar outras pessoas. Coloca o seu depoimento aqui embaixo. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. E dá um joinha no vídeo. Um beijo pessoal e até o próximo. Tchau, tchau.